Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folgada aqui, tanto para o apresentador como para os convidados, mas os convidados é que trabalham mesmo. A gente aqui só fica fazendo as perguntas, não, é um trabalho em conjunto aqui. Lembrando a vocês que eu já falei que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E logo eu vou dizer para vocês quem é o convidado de hoje para o programa. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas vão chegar aqui e nós vamos atendê-los com a melhor das intenções, a melhor das boas vontades. Eu falei que hoje eu ia apresentar quem é que vai trabalhar comigo aqui. E eu já vou dizer que com muito prazer eu recebo hoje a visita da doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. É um prazer nosso também. A gente tem todas as coisas para fazer um programa. Porque aqui, doutora, não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas as perguntas são respondidas com o tempo. De alguma maneira, todas as perguntas são respondidas. Está bem? Eu vou botar até os óculos para fazer as perguntas para a senhora. A primeira pergunta é da dona Bernadette. Sou professora aposentada pela Rede Pública do Estado. Qual o código que devo escolher para realizar o pagamento da contribuição? São muitos os códigos e é difícil ter a certeza do mais adequado. O que nós fizemos aqui que a dona Bernadette perguntou? Ela quer pagar, doutora. Sim, essa pergunta é muito importante porque os servidores públicos aposentados só podem contribuir para o INSS se forem segurados obrigatórios da Previdência. Então, ela não pode ser uma contribuinte facultativa do INSS. Ela pode ser obrigatória, então, seja com carteira assinada ou como contribuinte individual. O código do contribuinte individual obrigatório, ou seja, aquele segurado do INSS que exerce uma atividade remunerada, é 1.007. Então, é uma possibilidade. Mesmo sendo aposentada? Mesmo sendo aposentada porque aquele que exerce atividade remunerada, ele é obrigado a efetuar as contribuições previdenciárias. Então, por isso, sim, que ela poderia voltar a contribuir nessa condição. Então, como ela exerce esses trabalhos manuais, se, por exemplo, ela vender os produtos artesanais que ela confecciona, vamos supor, então, é remunerado. Não é apenas um hobby. É diferente da pessoa que está em casa e faz atividades manuais apenas por um hobby. E não seria o caso de contribuir. Mas, se ela tiver uma renda proveniente dessa atividade, aí, sim, ela pode contribuir pelo código 1007. Ela, ela, a pergunta da dona Bernadette é o seguinte. Ela é diferente de nós, né? Porque ela, ela faz a coisa exatamente como tem que ser feita. Nós ficamos aqui, mais um, nos encontramos aqui de vez em quando, mas sempre, sempre fazendo aquilo que nós temos obrigação de fazer, né, doutora? Sim, com certeza. Com certeza. A dona Sandra, ela é funcionária pública do município há 22 anos na área da saúde. Aqui eles, aqui eles não contam o período de insalubridade para a aposentadoria. Seria melhor me aposentar pelo INSS? Pergunta a dona Sandra. Não, não é assim que funciona. Os servidores públicos que estão sujeitos a atividades especiais, ou seja, aqueles que mantêm algum contato com agentes nocivos à sua saúde ou integridade física, eles têm já reconhecidamente o direito à aposentadoria especial. Esse direito já foi reconhecido, inclusive, por meio de súmula vinculante, a súmula vinculante número 33 do STF. Só que, para conseguir esse benefício, não é tão simples assim, né? Então, provavelmente precisaria da via judicial e só depois dela completar os 25 anos de atividade especial, que ela ainda não completou. Então, não quer dizer que ela tenha que passar para o regime geral para conseguir aposentadoria especial. Não é isso. Ela vai continuar no cargo que ela está e, quando fechar os 25 anos, ela pode ir buscar esse benefício se já tiver cumprido os outros requisitos. Sabe, Machado, que com a reforma da Previdência não basta apenas ter os 25 anos de atividade especial, é necessário também... Agora mudou, né? É, precisa ter outros requisitos. Ou ela vai ter que fechar a idade mínima de 60 anos, se não tiver ainda, ou fechar os pontos. No caso da aposentadoria especial, existe uma regra de transição dos pontos, que a soma da idade e do tempo de contribuição tem que fechar 86. Então, tudo isso tem que ser considerado no caso dela. Mas não quer dizer que ela precise migrar para o regime geral de Previdência, para se aposentar pela especial, porque esse direito também já foi reconhecido aos servidores públicos. A pergunta agora é de uma anônima. Tenho uma filha com deficiência. Ela tem 22 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. Existe alguma possibilidade de aposentá-la por invalidez? Se eu começar agora a contribuir, durante quanto tempo terei que pagar para ela ter direito à aposentadoria? Pergunta essa anônima. É, provavelmente não seria o caso de aposentadoria por invalidez, porque a condição de saúde dela já é pré-existente. O que que quer dizer? Quando a pessoa começa a contribuir para o INSS, já com uma condição de saúde que lhe impede de trabalhar, ela não consegue se aposentar por invalidez. Porque o benefício por incapacidade, aquele benefício, seja o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é aquele em que a pessoa está trabalhando ou está contribuindo para o INSS na qualidade de segurado facultativo. E depois de cumprida a carência, ele tem alguma situação, seja um acidente, uma doença, por qualquer motivo de saúde, fica impossibilitado de trabalhar. Porém, é o caso de se averiguar se não seria o caso de outras duas possibilidades no caso dela. Primeira possibilidade seria um benefício de prestação continuada, que as pessoas chamam de BPC ou LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, só que aí dependeria não só da deficiência, mas também da renda familiar. Então, seria necessário averiguar se é uma família de baixa renda e o que se considera uma família de baixa renda. Se todos aqueles integrantes do núcleo familiar, das pessoas que moram na residência, somando a renda delas, se não ultrapassar um quarto de salário mínimo por pessoa, poderia sim se postular esse benefício assistencial. E uma outra possibilidade também, se ela começar a contribuir para o INSS, futuramente terá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é concedida ou com uma idade reduzida, se for por idade, ou com o tempo de contribuição reduzido, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela vai precisar comprovar que esteve na condição de deficiente durante esse tempo em que ela contribuiu. E aí, o tempo necessário para se aposentar vai depender do grau de deficiência dela, que pode ser leve, média ou grave. Então, nós não temos como saber. Então, pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido, ou uma aposentadoria por idade com idade reduzida, que aí a idade, no caso, das mulheres seria de 55 anos ou dos homens de 60 anos. É reduzida pelo fato da pessoa com deficiência já ter essa restrição. Eu gosto de falar nessas coisas aqui, porque eu fico sempre prestando atenção. Eu já aprendi muito aqui nesse programa. Já aprendi. E vocês também aprendem muito. Principalmente quando vem a doutora Luciana aqui e fica respondendo as perguntas de vocês. A próxima pergunta é do Augusto. Ele diz o seguinte, o Augusto. Trabalho há mais de 23 anos com elétrica e recebo periculosidade. Contribuo há mais de 30 anos para o INSS e estou com 61 anos de idade. Terei, tentei me aposentar como especial, mas foi recusado o meu pedido. Eu não teria direito agora à aposentadoria? E o que que faltou? Perguntou Augusto. Como nós estávamos falando anteriormente, para uma aposentadoria especial é necessário que tenha cumprido os 25 anos integralmente em condições especiais. No caso dele, que é a exposição à eletricidade, então tem que ser comprovado que durante as suas atividades ele esteve exposto ao risco de choque elétrico, ao risco de acidentes decorrente da exposição à eletricidade superior a 250 volts. Ele, como ele ainda não fechou os 25 anos, não teria ainda o direito à aposentadoria especial, porém pode ter direito à conversão do tempo especial em tempo comum. Essa conversão só pode ser feita com relação ao tempo especial trabalhado até a data da vigência da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Então, ele poderia converter esse tempo especial em tempo comum, somar ao restante do tempo comum dele, para fins de averiguada aí no final se ele já cumpriria os requisitos para uma outra espécie de aposentadoria. Então, é isso só calculando para saber. Só calculando para saber, viu? Então, o melhor é procurar um advogado, né? Sim, porque aí ele vai poder ver todas as possibilidades de aposentadoria no caso dele. Doutora Luciana, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que está me dando um prazer muito grande, até porque eu estou aprendendo muito sobre direito previdenciário. A doutora Luciana vem aqui com a calma dela, com tranquilidade dela e responde a todas as perguntas, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. A pergunta agora é do Atílio. Descobri ao consultar o Quinis, que é a empresa onde trabalho, não repassa o INSS, o que desconta da gente. O desconto aparece no contra-cheque. Isso já faz algum tempo. Vamos ser prejudicado por causa disso? O contra-cheque é uma prova caso algum colega queira se aposentar ou precise se encostar, por exemplo, diz o Atílio. E daí, doutora Luciana? Sim, são duas provas importantes nesse caso. A primeira é a carteira de trabalho e a segunda, os contra-cheques. Então, para conseguir solicitar um benefício de auxílio-doença, por exemplo, ou futuramente aposentadoria por invalidez, ele vai comprovar esse período de trabalho através da carteira de trabalho. Mas também, nesse caso, é importante guardar os contra-cheques para poder comprovar o valor da renda dele. Que no momento de calcular o benefício, se ele não tiver como comprovar o valor que ele efetivamente recebia, o INSS vai calcular pelo salário mínimo e ele pode ser prejudicado. Então, seria importante as duas coisas, guardar tanto a carteira de trabalho quanto os contra-cheques. Mas ele não pode ser prejudicado pela ausência de recolhimento por parte da empresa. Porque é obrigatório, esse repasse, ele está sendo descontado do salário dele. Inclusive, esse não repasse à previdência social dessas verbas, ele é considerado apropriação em débita previdenciária. Então, isso não poderia ser feito. E é obrigação do governo fiscalizar as empresas quanto a esse pagamento. Então, o empregado não tem, não é ele que faz esse pagamento, não pode ser responsabilizado por isso. Por isso é que tem que sempre, ele não pode ser prejudicado na atividade dele. E o patrão também tem que recolher o INSS. Tem que recolher o INSS, porque esse valor foi descontado do trabalhador, então, esse valor foi descontado do trabalhador para ser repassado aos cofres públicos. Está certo. A dona Janaína. Trabalhei durante cinco anos sem carteira assinada e nem contribuí para o INSS. Agora, quero me aposentar, pois já tenho 62 anos, mas mais 10 de contribuição. Seria possível comprovar com testemunhas que trabalhei durante esses cinco anos e pagar retroativamente esse tempo que falta? Pergunta a dona Janaína. É, a situação das contribuições em atraso não é tão simples assim. Então, depende se ela trabalhou como empregada ou se trabalhou como contribuinte individual. Se era na condição de contribuinte individual, que é aquele trabalhador autônomo, se ela fizer essas contribuições em atraso, dificilmente essas contribuições vão contar para fins de carência. Porque já teria passado, inclusive, o prazo em que ela manteria a qualidade segurada dela para o INSS. Porém, vamos supor que ela fosse, trabalhasse para uma empresa na condição de empregada daquela empresa, porém, não foi assinada a carteira dela, não houve esse registro. Ou também, se for empregada doméstica, não só para uma empresa, mas pode ser também empregada doméstica, mas não efetuar um registro em carteira de trabalho. Aí, sim, pode ser discutido e ela vai poder comprovar esse período, mas não basta a prova testemunhal para essa finalidade. Então, ela precisaria também de prova material. O que a gente considera prova material? São documentos da época. Então, ela tem que, pelo menos, ter um início de prova material, alguma documentação da época que comprove efetivamente que ela estava trabalhando nesse período e aí, sim, confirmado por prova testemunhal, ela poderia solicitar esse período. E como é um caso um pouco mais complexo, é possível, inclusive, que tenha que discutir judicialmente. Então, caso seja negado pelo INSS, ela pode ouvir essas testemunhas, ela pode fazer essa prova no INSS, mas caso seja indeferido, vai ter que buscar a via judicial para discutir, e é bem comum. Isso, e testemunha, então, só pode apresentar lá ou como é que é testemunha? É porque para fins de comprovação de tempo de contribuição, não basta unicamente a prova testemunhal. Ela é relevante, é importante, mas tem que ser corroborada também por documentos. E quais são os exemplos de prova documental? Recibos de pagamento, ou contra-cheques, ou, por exemplo, se ela tiver a declaração de imposto de renda da época, comprovando os rendimentos que ela tinha. Qualquer documento que tenha, da época que comprove que ela trabalhou, termo de rescisão, se foi feito. É difícil porque, como não teve anotação na carteira de trabalho, provavelmente não tem a rescisão, mas se tiver, vale também como prova material. Então, tudo isso. Documentos da empresa que a pessoa assinava na condição ali de funcionária daquela empresa, tudo isso pode ser considerado. Tudo isso deve ser considerado. Tá bom. A pergunta agora é do Joel. Durante dois anos eu recebi o Loas. No mês passado não veio, mas fiquei desamparado. O que deve ter acontecido? Estou desesperado, diz o Joel. O primeiro passo é procurar o INSS para descobrir por que esse benefício não foi pago, se ele foi suspenso por algum motivo. Ele precisa saber qual o motivo do não pagamento desse benefício. Então, eu sugiro que ligue para o telefone 135, que é o telefone da Previdência Social, para poder questionar, perguntar qual o motivo desse não pagamento. Então, por exemplo, um dos motivos que pode levar à suspensão do Loas, que é o benefício de prestação continuada, se ele tiver uma renda, se entrou alguma renda no nome dele, porque o Loas é devido àquela pessoa que não tem renda e que, inclusive, que a renda familiar é até um determinado patamar. Então, não basta, por exemplo, a condição de pessoa com deficiência, não basta a condição de pessoa idosa, mas também a renda familiar é considerada. Então, ou pode ter havido, pode ter havido algum problema com a questão da renda, ou pode ter havido alguma questão cadastral, que muitas vezes pode ser até mais fácil de resolver. Então, é muito importante ele descobrir, junto ao INSS, qual foi o motivo do não pagamento do benefício. Em primeiro lugar, ele vai ter que passar lá no INSS para descobrir o motivo. Sim, com certeza. Então, está bom. A dona Laura, ela diz o seguinte, existe alguma forma de fugir do fator previdenciário? Gostaria de me aposentar agora. Tenho 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Alguma notícia boa para a dona Laura e eu não? Tem, tem formas. O fator previdenciário depende da forma de cálculo do benefício que ela for obter no INSS. Então, primeiro, o que seria o fator previdenciário? É uma fórmula de cálculo, é uma equação que leva em conta o tempo de contribuição, a idade da pessoa na data da aposentadoria e a expectativa de sobrevida. Então, resumindo, quanto mais jovem a pessoa se aposenta e quanto menor o tempo de contribuição, menos ela vai receber. Quanto mais tempo de contribuição e mais idade na data da aposentadoria, mais ela vai receber. Esse fator previdenciário, ele hoje só existe nas regras de transição. Ele era previsto nas regras antigas da aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta com a reforma. Então, existe uma das regras de transição que ainda aplica ao pedágio, porém, outras regras não. No caso dela, provavelmente ela vai se aposentar quando chegar na idade de 62 anos e aí não vai ser aplicado o fator previdenciário, vai ser aplicada uma outra sistemática de cálculo que também leva em conta o tempo de contribuição dela, mas não é o fator previdenciário. A dona Rosa, ela quer saber o seguinte, doutora. Vou me aposentar daqui a dois meses e gostaria de continuar trabalhando. O que poderia me impedir de fazer isso? Pergunta a dona Rosa, doutora Luciana. Bom, tem duas situações que podem impedir ela de continuar trabalhando. A primeira é, se ela for servidora pública, não vai poder continuar trabalhando quando se aposentar. A segunda situação é, caso a aposentadoria dela seja especial. A aposentadoria especial, ela não necessariamente impede de trabalhar, mas impede o aposentado de continuar trabalhando nas atividades especiais. Então, aquelas atividades que sujeitam o trabalhador a agentes nocivos, a sua saúde ou integridade física. E por que isso acontece? A aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria que é concedida mais cedo para o trabalhador, justamente para poder tirá-lo daqueles, da exposição àquela situação laboral que é prejudicial à sua saúde. Então, se eu concedo a aposentadoria para aquela pessoa, para que ela não continue se prejudicando à sua saúde, então ela não pode continuar naquelas mesmas atividades. porém, ela pode passar a exercer uma atividade comum. Então, mas não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, sendo uma aposentadoria comum, pode continuar trabalhando tranquilamente. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande de tratar aqui, trouxe como convidada a nossa, a doutora Luciana Souza, que nos deu essa aula maravilhosa aqui de direito previdenciário. Lembrando a todos que amanhã eu estaria de volta aqui mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Música 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 Se inscreva no canal.